Um outro acidente foi registrado agora pela manhã. Um carro capotou dentro de um córrego na avenida principal do Tijucal. Luiz Ziera está lá no local. Luiz, é contigo aí. O local tem provocado riscos, né? Eu acho que fica entre o Tijucal e o São João del Rey, se não estiver enganado. Vamos ver. É contigo aí, Luiz. Bom dia. Oi, Edvaldo. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo. Situação muito perigosa por aqui. Nós estamos em cima da ponte que passa por cima de um córrego, praticamente na divisa entre o bairro Tijucal e outros bairros aqui da região. E olha só a situação perigosa aqui. Um carro caiu neste local logo na manhã de hoje, por volta das 5h30 da manhã. Uma situação que assustou quem passava por aqui e que vem provocando perigo, inclusive, a pedestres. Vou pedir aqui para o cinegrafista Paulo Henrique mostrar. Inclusive, agora, estudantes passam por aqui pelo local. Cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Chega de acidente aqui pelo local. Olha o perigo. A criançada passando por aqui. Olha, o local muito estreito, correndo aí o risco. Não tem sequer uma barra de proteção para proteger aí as pessoas que passam pelo local e também os condutores. Não há sinalização, não tem nada. É uma situação de total descaso e que acabou acontecendo aí este acidente logo na manhã de hoje. A gente viu nas imagens o carro caiu, ficou capotado aqui na parte de baixo e essas imagens foram registradas por um telespectador. Ele mostrou o que aconteceu e relatou aí como foi que o veículo caiu aqui neste córrego. Vamos ver. Aqui já teve vários acidentes aí. Já morreu gente aqui nessa avenida. Aí falta sinalização. Sinalização. Vamos fazer sinalização aqui. Essa ponte aqui, ó. Precisa de um corrimão aqui para as crianças. As crianças do colégio saem aqui, do colégio, vêm pegar ônibus. É um perigo. Já caiu vários carros aqui dentro. Então, que as autoridades digam de mim, vem tomar providência e olhar aqui para o Tijucal. O Tijucal já está aqui, o pessoal da prefeitura está pintando meio fio, mas vamos fazer a sinalização também. Falou? Entendeu? E aqui é jogo rápido. Aí, Divaldo, estou na branca, Divaldo. Já cedo, Divaldo. É o segundo carro que cai aqui neste buraco aqui, ó. É um esgoto tratamento da ETA. Olha aí, ó. O prefeito não faz nada. Olha aí, ó. Aqui tem criança que vem do colégio. Vem do colégio, fica aqui, ó. É perigoso cair até criança aqui do colégio. Bom, e esta situação vem sendo alvo de muitas reclamações, denúncias por moradores aqui da região que denunciam aí estes casos, já que outros acidentes já foram registrados também aqui no local, inclusive acidentes fatais, o que mostra a gravidade deste problema. Eu estou aqui com o seu Lourival Sardinha, que é funileiro, e registrou esta ação. Foi ele quem fez o vídeo deste carro que caiu aqui na manhã de hoje. O que o senhor presenciou aqui no local? O que o senhor vê todos os dias que acontece por conta deste descaso? Bom dia. Aqui na avenida há vários acidentes. Já filmei bastante, já mandei para o programa já há vários acidentes. Aqui mesmo na frente já morreu uma mulher de moto também. Ali na frente já morreu um rapaz de moto também que bateu. Aí eu já pedi para as autoridades competentes quebra-molas, elevado ou então a lombada eletrônica, porque aqui o bairro, o fluxo de carro é muito grande. Há vários bairros aqui, a região é grande, tem muitos bairros aqui, então o fluxo de carro é muito grande. Então precisamos dar uma melhoria do prefeito para olhar por nós aí. Também quero pedir também nessa ponte aqui, põe em algum lugar, uma barreira, por causa dos alunos, que os alunos passam todo dia aqui. Olha o perigo que está aqui, já caiu dois carros com esse já. Agora, o senhor registrou essa situação aí hoje, foi um carro que caiu. O senhor sabe exatamente o que aconteceu? Há informações de que o condutor estaria supostamente alcoolizado, é isso? Isso eu não posso afirmar, eu não posso afirmar. Só a polícia civil fez a ocorrência aqui, a civil, e o corpo de bombeiro veio aqui e socorreu a vítima. Mas saiu daqui consciente? Saiu daqui consciente. Que bom, pelo menos não resultou em uma situação mais grave. Agora eu converso também com o Reginaldo Alexandre, que tem um estabelecimento aqui no local, bem ao lado aqui da ponte onde isso aconteceu. Reginaldo, o que você presencia aqui todos os dias? É triste a gente ver uma cena como essa que a gente viu há pouco, a criançada saindo da escola, passando por aqui, numa situação extremamente perigosa como essa. Não é isso? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, a gente vê essas coisas todos os dias aqui. Eu sou morador aqui do bairro há 32 anos, desde quando eu nasci, fui nascido e criado aqui. O córrego sempre foi esse mesmo percurso, sempre teve esse perigo das crianças atravessarem aqui em percurso para a escola de ida, de vinda, principalmente na hora da ida, que os fluxos de veículos são maiores aqui nessa avenida. Então, o que a gente está reivindicando para a Prefeitura, para a Secretaria de Serviços Urbanos, sempre manter a limpeza, a manutenção e a Secretaria também de Transporte, que mexe com a parte de trânsito, para ter uma melhoria no espaço, fazer uma passarela elevada. Para quê? Para diminuir a velocidade do rico que passa nesse lugar. Porque aqui é um corredor de crianças que vão para a escola. Então, o que a gente pede para as secretarias é um pouco mais de atenção por aqui, porque elas são vítimas que já aconteceram aqui, não é a primeira vez que cai carro aqui dentro. Então, já tivemos vítimas, a gente não quer ter esse incômodo mais. Essas vítimas, vidas sendo ceifadas por culpa da Prefeitura. Isso aqui é uma coisa fácil para resolver, não é uma coisa de milhões para fazer, igual essas obras, outras obras, um quebra-mola é um custo muito baixo em relação a uma vida. Então, é isso que a gente pede para vocês. Gostaria de estar aqui reforçando o nosso pedido e vendo com vocês para dar um olho clínico para a gente aqui. A gente precisa dessa melhoria aqui nessa região. Depois de tantas reclamações feitas pelos moradores, reivindicações, solicitações de redutores de velocidade e outras melhorias, se acontecer outra tragédia, o que a gente espera que não aconteça, não vai dar para o poder público dizer que foi acidente, que foi inesperado. Tudo já está avisado e agora cabe aí à Prefeitura, aos órgãos competentes, tomarem alguma atitude urgente para evitar novos danos. A gente está aguardando. Depois dessa reportagem e várias cobranças com a comunidade, a gente está junto aqui relatando, passando para as autoridades, tendo conhecimento da situação daqui para frente. Infelizmente, se não der jeito aqui, infelizmente a gente vai ter que responsabilizar as autoridades por isso que está acontecendo aqui. Ok. Muito obrigado, então, aos moradores, pelas informações. Bom, então é isso. Situação grave aqui no local e que resulta cada vez mais em acidentes, em situações complicadas. Vamos mostrar só mais um pouco aqui. Olha só. Uma barra de proteção, uma grade de proteção nesse local, seria o mínimo para que as pessoas possam atravessar em segurança. Do outro lado, a gente vê que tem uma grade, né? Pelo menos ali para impedir que os veículos em situação de acidente caiam dentro do córrego, uma medida paliativa. Mas aqui, neste local, é justamente por esse lado da avenida, Dr. Meirelles, que as crianças atravessam ao sair e ao chegar na escola. E elas passam por aqui, por cima deste local, uma barra, uma estrutura de concreto que a gente nem sabe se é firme o suficiente para aguentar esta travessia todos os dias. Então fica mais esta reclamação aí dos moradores, essa reivindicação que é urgente, tendo em vista que vários acidentes estão sendo registrados aqui nesta região e este não foi o primeiro carro que caiu aqui no local. No primeiro que caiu, essa medida já deveria ter sido tomada. Não é isso, Edvaldo? Volto com você. Obrigado.